Quero Teu Coração Quero que o nosso amor seja realmente amor sem fim Quero que adormeça sonhando sempre com os beijos meus Quero ser para sempre o amor imenso dos sonhos Teus Quero ser para sempre o amor imenso dos sonhos Teus Como é bom amar, como é bom sonhar Chega a ser maravilhoso ter um mundo de esperança dentro de si Bendigo as horas que amei, bendigo as horas que sonhei Porém, hoje os meus cabelos grisalhos fazem-me vir diante do espelho da vida Como cartas amorosas cujas letras se apagaram dentro de tão pouco tempo No qual vivemos unicamente para o amor Como é bom amar, como é bom sonhar Amar é ver as coisas difíceis de serem realizadas E sonhar é ter bem perto o impossível que se tem Quero Teu Coração Quero Teu Carinho Quero que adormeça sonhando sempre com os beijos meus Quero ser para sempre o amor imenso dos sonhos Teus Quero ser para sempre o amor imenso dos sonhos Teus Quero ser para sempre o amor imenso dos sonhos Teus Quero ser para sempre o amor imenso dos sonhos teus